Atenção, Papa Francisco, bem-vindo, tu és nosso irmão. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. Oh, Mestre, faz rei que eu procure mais, consolar que ser consolado. Compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dano que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para a vida eterna. Atenção, Papa Francisco, bem-vindo, tu és nosso irmão. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. Atenção, Papa Francisco, bem-vindo, tu és nosso irmão. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. Oh, Mestre, faz rei que eu procure mais, consolar que ser consolado. Compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dano que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para a vida eterna. Atenção, Papa Francisco, bem-vindo, tu és nosso irmão. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. Atenção, Papa Francisco, bem-vindo, tu és nosso irmão. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. Atenção, Papa Francisco, bem-vindo, tu és nosso irmão. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. Atenção, Papa Francisco, bem-vindo, tu és nosso irmão. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. Atenção, Papa Francisco, bem-vindo, tu és nosso irmão. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. Atenção, Papa Francisco, bem-vindo, tu és nosso irmão. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. Atenção, Papa Francisco, bem-vindo, tu és nosso irmão. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. O reino de Aparecida, o reino de Aparecida, o Maria, Mãe desta nação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho